Olá amigo produtor, amiga produtora, voltamos com a nossa análise do tempo aqui pra você, tá nos acompanhando aí de casa, olha só, nossa imagem de satélite mostrando tempo firme aqui ó, boa parte do norte, nordeste brasileiro, um pouco de nuvens aqui no centro-sul, mas são nuvens altas, não são nuvens de chuva, é aquela nuvem que fica bem lá em cima, bem branquinha lá no céu, não é nuvem de chuva, então não deve ter condição de chuva nessas regiões aqui que aparentemente indicariam áreas com chuva. A chuva hoje deve ficar concentrada de novo nessa faixa litorânea por conta da umidade que chega do oceano. Vamos ver no nosso mapa então a previsão pra hoje, quinta-feira, olha só, quinta-feira, dia 5 de agosto, chance de chuva aqui no litoral do nordeste e aqui no litoral sul da Bahia basicamente. Pouquinho de chance de chuva também aqui ó, no litoral de São Paulo, litoral norte do Paraná, justamente por conta da umidade que vem do oceano. Chuva mais forte somente aqui lá no norte, lá no extremo norte do Brasil. No restante das áreas todas ó, interior, centro-sul, boa parte aqui do Mato Piba, praticamente todo né, só tem umidade aqui no litoral do Maranhão. Mas todo Mato Piba seco, todo centro-sul seco, os nossos amigos do Paraguai, do Uruguai, estão nos acompanhando certamente também, tudo muito seco. Esse é o cenário para os próximos dias, vamos ver amanhã, sexta-feira, olha só, sexta-feira, dia 6 de agosto, aumenta a umidade somente aqui no litoral do nordeste. Tem o litoral da Bahia, litoral aqui Alagoa, Sergipe, Pernambuco, condição de chuva no litoral. No restante das áreas novamente, tempo seco. Vamos passar mais um dia no sábado? Olha só, sábado novamente ó, já começa a aparecer um pouco de umidade aqui no sul também ó, Santa Catarina, Paraná, litoral aqui ó, Espírito Santo ó, litoral da Bahia. Uma chance de chuva muito localizada nessas áreas aí ó, você que tá nos assistindo, se localize no mapa, esses pontinhos aqui ó, bem fraquinho ó, é chuva fraca, 2, 5 milímetros. Nada de grande importância tá, então os próximos 3 dias são marcados por esse cenário. A gente tá na tela aqui com o sábado, mas a gente vai ver amanhã, que no domingo, olha só, já tem no horizonte, a gente já tá visualizando nos modelos, que no domingo uma nova frente fria vai passar com bastante força. Os nossos amigos do Uruguai lá ó, estamos acompanhando. Mas tá pintando aí uma mudança de padrão e chuva chegando no Rio Grande do Sul e no Uruguai também, aí a partir de domingo, segunda-feira. E agora a nossa cidade agrícola, olha aqui ó, vamos ver como é que fica o clima, lá pra Irecê, na Bahia, lá pro Nordeste. Vamos começar a nossa análise então aqui em outubro, porque esse ano tá um pouco complicado por conta da larinha que vai estar se desenhando, né? Olha aqui em outubro, 36 milímetros, enquanto a média é 26. Então é um outubro com chuva ali, mais ou menos dentro da normalidade. Em novembro já deveria chover mais. Olha a média, 75 milímetros e tá previsto apenas 28, então muito pouca chuva. O mesmo problema acontece em dezembro, novamente, a chuva abaixo da média. Mas o grande problema, Jaqueline, tá se desenhando aqui, ó, janeiro, ó, apenas 8 milímetros. 8 milímetros é um dia, uma chuva. Então, muito provavelmente, tá se desenhando aí uma estiagem pra janeiro na sua região, infelizmente. Então, essas são as nossas informações pra hoje. Amanhã nós voltamos com uma nova cidade agrícola, você comenta aí, dá sua dica, dá sua sugestão. Amanhã eu vou trazer informação pro interior de São Paulo. Tem muita gente preocupada, querendo saber, tá faltando água pro gado, o pessoal preocupado com a rebrota da cana. Vamos ver os próximos seis meses pro interior de São Paulo, vamos escolher uma cidade. Você pode comentar aí também, comenta sua cidade e a gente traz amanhã. Valeu? Até amanhã então, pessoal. Um abraço. E aí 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 Obrigado.